É porque agora são acho que três da manhã, tá quente pra caralho, o quarto já é pequeno, abafado E hoje choveu pra caramba, tá muito úmido Então, isso tipo, faz com que o calor tu sinta mais ainda, ele parece que tá grudando em ti, tá ligado? Nossa, agora parece que eu voltei pra Belém, cara, eu tô revivendo o pesadelo da minha vida Mas enfim, aproveitar que tô com insônia mesmo, tá quente, então não tô conseguindo dormir nem fudendo Aproveitar pra falar então que agora, recentemente, anteontem, eu decidi que eu vou trancar a faculdade Porque, ah cara, sei lá, eu já falei nos vídeos anteriores como é que tava sendo e tal Olha, minha cabeça não tá legal pra eu poder tá morando sozinho, tá ligado? Sem contar que, ah cara, é uma canseira desgraçada, tá ligado? Você tem que ficar, ah velho, você tá fazendo tudo sozinho, não tem nem tipo Tem pessoal da faculdade que tu conhece, mas ainda assim, cara, não sei A maior parte do tempo lá, tipo, é muita pouca gente que eu conheço, tá ligado? Então, nesse momento agora da minha vida que eu fico tendo, sei lá Eu fico tendo umas bads meio loucas, não é legal tá sozinho, sabe? Tem que tá em uma atmosfera que tu já tá familiarizado, tu já conhece bem É um pessoal, um grupo grande de amigos que tu já tem, tá ligado? Então, Florianópolis não é muita gente que eu conheço E também, tipo, tá fazendo faculdade, eu não ia conseguir, tipo, fazer Lá não é tão fácil pra conseguir estágio, um trabalho E eu decidi então que eu vou voltar pra Porto Alegre, vou trancar a faculdade lá Vou voltar pra Porto Alegre, onde tem pessoal que eu já conheço faz tempo Onde a cidade eu gosto muito mais do que Florianópolis, embora lá tenha praia e tal Eu acho que Florianópolis é uma cidade boa pra tu realmente estar só passando, tá ligado? Porque morar mesmo é um porre, porque, nossa, é muito caro as coisas lá, tá ligado? É muito caro tudo E olha que eu fiz uma comparação, tá ligado? Até nas pequenas coisas No McDonald's, por exemplo, o sorvete lá, o Mc Colosso, é 5 reais E, sendo que em Porto Alegre é 3,50 essa merda, tá ligado? Em Porto Alegre tu encontra muito mais coisa Tipo, Florianópolis é muito limitado, então é bom só pra você realmente estar indo Só pra ir passeando na praia Você tem uma casa de praia lá, você vai passar as férias com a família, passar as festas E se diverte, é isso aí, tá ligado? Mas eu acho que não compensa estar morando lá Pelo menos pra mim, por agora não E... Então eu vou... Foi um ano bom Foi uma experiência boa, tá ligado? Tá passando por um agulho e tal Vivendo sozinho, mas... Ah! É foda, é foda estar num lugar Muito, totalmente estranho, tá ligado? E caro também, então É melhor voltar pra Porto Alegre Voltar pra Porto Alegre É mais fácil pra eu conseguir trabalho Já tem muita gente que eu conheço Já tem muito mais contatos, então Eu foco só em estar trabalhando Estar juntando dinheiro Aí, tipo, pra futuramente Depois Voltar pra faculdade, tá ligado? É um intervalo de dois anos Enfim Mas do jeito que a minha cabeça tá, cara Não... Não ia tá... Tá dando pra continuar, não Porque é muito foda, tá ligado? É foda tá... Tá passando por um monte de merda E não ter, tipo... Não tá num ambiente Bom... Em que você se sinta bem Que com pessoas... Muitas pessoas em volta Que te façam sentir bem, tá ligado? Isso é foda E... Pra vocês terem ideia Tá... Esse é um assunto que é pra... Uma outra história Uma longa história lá pra frente Mas olha só Eu era muito afim de uma guria Eu era apaixonado de uma guria Aí, tipo... Ela era da Europa Aí eu fui pra Europa Ficou um tempo com ela e tal Só que, tipo... Eu gostaria de ir pra caralho com ela Eu fui bem idiota Não sabia como lidar com o relacionamento direito Deu... Deu ruim Eu fiquei muito mal Aí eu voltei pro Brasil Quando eu voltei pro Brasil Eu tava... Nossa... Sei lá, mano Fiquei um bom tempo vegetando e... Sofrendo e essas coisas Aí eu fui pra Belém É, tipo... Já tava passando por um momento ruim lá Aí eu voltei pro Brasil Fui pra porra de Belém, cara Que é uma bosta Aí aquela bosta Fiquei seis meses naquela bosta Sem fazer porra nenhuma Sem trabalhar Sem... Tá... Sem estar estudando em faculdade Sem estar fazendo porra nenhuma Só, tipo... Vendo série Lendo E vendo série Comendo Dormindo Estudando com o Enem Alguma coisa E eu fiquei nessa um bom tempo E sofrendo ainda Por causa daquilo lá Da guria Aí de lá A início do ano foi Consegui ser aprovado Consegui entrar pra universidade em Floripa Eu fui pra Floripa Só que, tipo... Era só pro meio do ano Aí eu fiquei seis meses Em Floripa Até o meio do ano também Eu conheci um pessoal e tal Pessoal americano Pessoal... Poucas pessoas ali Do... De um grupo que tinha na... Na universidade E foi tal Mas não é a mesma coisa, cara Era uma coisa muito... É muito pequeno, tá ligado É um círculo de amizade muito pequeno Ele não é um círculo de amizade Amizade É só mais conhecidos mesmo Então... Aí começou as aulas Beleza Mais seis meses de aula e tal Conheci mais pessoas e tal Mas... Não fui bem em outras matérias Mas ainda assim Estava muito mal Estava tendo momentos muito ruins Tá ligado Então, tipo... Desde... Desde... Antes... Desde quando eu fui pra... Desde quando eu voltei da Europa Eu tava com a cabeça ruim E não tive... Aquela vivência, tipo... De tá morando... De novo no lugar onde eu gostava Com... As pessoas que eu precisava Tá naquele momento, tá ligado Agora nesse momento Eu preciso voltar pra lá Pra poder... Pra essas pessoas e o lugar Poder me tratar, tá ligado Poder me... Ajudar a resolver esses problemas E... É isso aí, cara Foi uma boa experiência Foi bom ter conhecido... Pessoas legais lá E... Eu pretendo... Tá indo lá Pra poder... Curtir nas praias e tal Mas não sei Acho que pra moral Acho que eu não volto mais não E... Acho que basicamente é isso Que eu tinha pra falar Então, é isso aí Valeu